Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra trazer um recadinho pra vocês que gostam muito de futebol como eu e também que curte um videogame, um futebolzinho. Já pensou galera, vocês trazerem essa experiência, cara, dos dois mundos aí pra vida real? Então ó, galera, esse aplicativo Apita é muito massa. Você vai criar o seu perfil, né, você pode estar colocando uma foto sua aqui pra colocar informações sobre você, como você joga e tal, sua idade, peso, altura, sua disponibilidade de jogos, que você pode estar colocando aqui também. Tem a parte de estatística também que você pode estar colocando quando você estiver jogando, né, número de jogos, gol, defesa, assistência. Aqui também tem o quadro que você associa a gol videogame, né. Depois disso, pessoal, aí você tem como você criar um grupo de pelada. Ó, cria o seu grupo de pelada, isso eu convido a seus amigos. A gente aluga a quadra também através do aplicativo. O aplicativo é muito top, cara. Se você não conseguir montar o seu grupo de pelada aí, é só você procurar dentro do aplicativo, peladas próximas de você, e aí você entra em contato com o administrador da pelada lá e vai embora, cara. Pode ir lá jogar. Vou deixar aqui o link na descrição. Corre lá, baixa aí o aplicativo Apito, que é top demais. Vocês vão dar show aí. Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Hoje eu tô com o Edinho aqui, amigão meu, professor de educação física e treinador também. Estudou comigo, cara. Gente boa demais. Galera, hoje a gente vai estar fazendo a cobrança de falta aqui lá na coruja, cara, tá? Vou dar todas as dicas aí pra vocês poderem bater certinho nessa bola aí e fazer cada golaço aí na hora das faltas, beleza? O Edinho vai mostrar aí a qualidade aí também na batida. Galera, então acompanha a gente aí, viu? Bora, vamos lá! Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Galera, o primeiro passo que eu falo pra vocês, pra vocês poderem fazer, primeira dica, é o seguinte. Sempre posicionar na lateral da bola, certo? Do lado, pra que você possa botar bastante curva nessa bola. Porque quando você fica mais de frente aqui, ó, o que que acontece? Você demonstra muito pro goleiro onde é que você vai jogar essa bola. E quando você tá aqui do lado, você tem condição tanto de bater aberto, como de meter essa curva aqui e buscar o canto esquerdo também, no caso do meu canto esquerdo aqui, ó, dá pra buscar também, entendeu? Então esse é um dos pontos que vocês precisam prestar atenção. Posicionar mais do lado da bola, certo? Outra dica, quando for bater na bola, procurar cortar bastante a bola. Bater mesmo com o lado do pé, usando a parte calosa do pé. Aqui, ó, nós temos um ossinho aqui, ó. Procurar bater nessa parte aqui, pra deslizar mesmo. E você colocar bastante curva na bola, certo? Um outro detalhe muito importante é o pé de apoio. Se você vai bater naquele canto de lá, buscando o canto de fora lá, procura pisar na bola direcionando o seu pé de apoio pra lá. Pra na hora que você bater, você conseguir fazer uma curva e essa bola entrar lá no cantinho. Caso você for jogar essa bola desse lado aqui, procura colocar o pé de apoio um pouquinho mais virado, entendeu? Deu apontando mais pra esse canto, pra você bater e acertar esse canto aqui, certo? Detalhe da curva. Ali nós colocamos umas meias, as cadeiras ali. Quando você for bater, procura do meio da barreira, pra minha esquerda, ó, desse lado. Que é aí que você tem que jogar essa bola. Então no caso ali, mais ou menos no centro, ali onde tá as duas cadeiras do meio, que você tem que bater pra essa bola tá entrando nesse canto. Se você for bater do lado de fora, tá, procura mirar pelo menos um metro de lá da trave, pra essa bola pegar o giro mesmo, pegar a curva e entrar lá no cantinho, certo? Esses são os pontos que você precisa prestar bastante atenção, certo? Um outro detalhe pra essa bola subir também, e a bola chegar lá, você nunca chega com o corpo deitando. Procura na hora que você for bater, inclinar o corpo um pouquinho, pra trás, pra essa bola subir. É claro que você não vai jogar muito, senão essa bola vai subir demais, tá? Mas procura inclinar um pouquinho o corpo pra trás, pra essa bola bater bem embaixo da bola, fazer na curva e ela entrar lá no canto. Beleza? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, valeu Edinho, belas cobranças hein cara. É, você viu né. Galera, pega todas as dicas aí, treina bastante, entendeu, é difícil mesmo essa batida até acertar ali, mas com muito treino você vai acertar, tá bom, beleza, mais pra frente a gente vai gravar outros vídeos aí, o Edinho vai estar presente em outros aí, treinamentos, a gente vai vir cá filmar alguns meninos dele aqui treinando, vocês poderiam também poder treinar em casa, tá certo, beleza, fica com Deus, é nóis e hashtag vem 300k hein, vamos buscar os 300 agora, é nóis, valeu. E aí